Quem diria, há quem duvide, que bichinhos tão pequenininhos fossem tão importantes para o nosso futuro neste planeta. Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo. Bem-vinda, se você está chegando aqui agora. Eu sou a Nicole e esse aqui é um espaço que a gente tem dedicado para trocarmos ideias sobre um estilo de vida revolucionário, um estilo de vida sustentável, mais conectado com a realidade do planeta, um estilo de vida lixo zero. Então, se esse é um tema que te interessa, eu quero te convidar já para se inscrever no canal, acionar o sininho e ficar por dentro de quando a gente postar conteúdos bacanas aqui para você. O tema desse vídeo são os polinizadores, que pode ser um tema bem complexo, bem profundo. Então, se você quiser se aprofundar nele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links onde você pode ler mais e pesquisar mais sobre esse assunto. A ideia do vídeo é tornar esse tema mais acessível, não tão prolongado, com dicas de como que na prática a gente pode ajudar ou a gente pode fazer parte aí dessa mudança de história que nós precisamos tanto no nosso planeta. Eu costumo dizer que eu sou uma ativista ambiental porque eu me considero uma ativista ambiental, ou seja, nas minhas ações das menores às maiores do meu dia a dia, eu estou atuando pelo planeta. Então, eu sempre convido todo mundo para ser uma ativista ambiental junto comigo, junto com a gente, com a minha família toda e por que que isso tem a ver com o nosso tema. Bom, o que são polinizadores primeiro? Polinizadores são bichinhos, são em sua grande maioria insetos, como as abelhas, libélulas, borboletas, moscas, mas também podem ser aves, mamíferos, outros animais que são responsáveis por pegar pólen de uma planta e levar para outra. Isso nem sempre acontece propositalmente, mas eles são muito importantes para a nossa biodiversidade ou para a biodiversidade do planeta. E segundo a ONU, nós estamos prestes a presenciar, aliás, nós já estamos presenciando, mas uma extinção em massa da fauna e da flora. Mais de um milhão de espécies estão aí em risco de extinção nas próximas décadas, ou nessa próxima década. Então, isso tem muito a ver com os polinizadores, que são esses animaizinhos, como eu disse, esses bichinhos, que estão sofrendo muito por conta de como que a gente tem se organizado como sociedade. Por exemplo, ano passado, em um período de três meses, foram encontrados, assim, milhares, milhares e milhares de abelhas mortas. Por quê? Vou dar dois exemplos. Um deles, que a gente conhece bem, é o exemplo dos agrotóxicos, que estão, literalmente, nos matando, os seres humanos, e envenenando, matando esses polinizadores. Uma outra causa, também, é a monocultura. Essas enormes plantações de soja, enormes plantações de milho. E isso acaba com a biodiversidade, porque, num lugar onde poderia haver uma grande diversidade ou biodiversidade, tem uma, né, por quilômetros e quilômetros só tem um tipo de planta. Então, na prática, quando esses miniserizinhos começam a desaparecer, desaparecem também determinadas plantas, flores, outras espécies, e isso vai se tornando uma bola de neve, que é o que tem preocupado cientistas, estudiosos, pessoas que são dessa área, que têm alertado, levantado a bandeira, assim, Gente, por favor, a gente precisa fazer alguma coisa. Agora, de forma bem prática, eu quero trazer aqui cinco dicas de como que a gente pode, na nossa casa, na nossa varandinha, ou na nossa varandona, na nossa janelinha, cada um tem uma realidade, como que a gente pode contribuir pra que esses polinizadores venham, existam, e criar um ambiente, ou novos ambientes, pra que eles não nos abandonem. Dica número um, tenha plantinhas na sua casa, especialmente plantas com flores. Você pode ter uma planta que seja só de flor, ou plantas na sua horta, por exemplo, como eu tenho aqui a lavanda, a sálvia, o alecrim, manjericão, que são plantas da horta que produzem flores e que atraem esses bichinhos do bem, que a gente precisa tanto. Dica número dois, não mate abelhas. Faça o possível, e quase o impossível, pra você não ter que matar nenhuma abelha. Tem várias dicas aqui na internet, dá uma pesquisada que vale a pena. Dica número três, sempre que possível, esforce-se para consumir alimentos orgânicos, frutas, verduras, qualquer coisa que seja orgânica, porque quando a gente faz isso, a gente tá investindo numa galera que não usa agrotóxico, certo? Dica número quatro, prefira comprar de pequenos produtores, porque em geral eles cultivam mais de um tipo de fruta, de verduras, na sua pequena propriedade, ou seja, promovendo uma manutenção desses polinizadores tão queridos. E por último, dica número cinco, coma menos carne. Quando a gente consome menos carne, a gente envia uma mensagem poderosa aí pra agroindústria, dizendo que ela não precisa produzir tanto, que a gente não precisa de tanto milho, de tanta soja, de tanta monocultura e nem de tanto pasto ao invés de floresta. E é isso, eu espero que esse tema tenha te inspirado de alguma forma, que essas dicas te ajudem a vir com a gente, pra que juntos a gente construa um futuro possível aí pra todos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com outras pessoas e até o próximo vídeo. Beijinho sem lixo, tchau, tchau! Olha só, por aqui eles são muito bem-vindos, a gente tenta manter a sortinha aqui, que ela tá precisando agora de um cuidado maior, mas eles são muito bem-vindos em nosso meio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!